Em outras palavras, o que Paulo quer dizer é, olha, a única maneira da Palavra de Deus habitar em você é através do Espírito Santo, e a única maneira do Espírito Santo habitar em você é através do quê? Da Palavra de Deus. A falta do Espírito Santo causa um desprezo pelas profecias. Segundo, a falta do Espírito Santo vai fazer com que as pessoas desprezem a autoridade da Bíblia como Palavra de Deus. Terceiro, a falta do Espírito Santo fará com que falte poder para você obedecer a Deus. Você vai ter prazer nas obras da carne, e não naquilo que agrada o Senhor. Mas em quarto lugar, para a gente finalizar, a falta do Espírito Santo impossibilita uma vida de santidade. Pois Deus não nos chamou para impureza, e sim para o quê? Santificação. Sabe o que eu li? Não faz muito tempo. Eu li o seguinte. Todas as vezes que o diabo levanta uma heresia, Deus levanta santos no meio da igreja. Tchau. 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 Tchau.